Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer na reunião da CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa. Vamos acompanhar. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Que susto. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, o meu presidente, presidente, o meu e nosso presidente Michel Temer, cumprimentar o meu colega e companheiro de Câmara e hoje ministro, deputado em Baçaí, cumprimentar o senhor excelentíssimo ministro da Casa Civil, o senhor Eliseu Padilha e cumprimentar o meu ministro de Relação Exteriores, Aloysio Nunes. Cumprimenta ainda todas as delegações aqui presentes, na pessoa de Guiné, presidente Michel Temer, Equatorial, Guiné-Bissau, aqui pela embaixadora Eugênia, Angola, embaixador Nelson Cosme, Portugal, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e o Brasil. Ainda, senhor presidente Michel Temer, senadora Purificação, representando o Senado, deputada Goretti, procuradora da Câmara Federal e os diretores aqui presentes, Lúcio, Gisele e a minha chefe de gabinete, Tiana. Senhor presidente, senhoras e senhores, agradecer mais uma vez pela acolhida do senhor, o presidente Michel Temer é um presidente extremamente sensível, eu sou deputada de primeiro mandato, mas todas as vezes que preciso falar com o presidente, eu peço agenda e o presidente me atende. Senhoras e senhores, senhores embaixadores presentes aqui, é o que diferencia o presidente Temer, ao meu ver, dos demais presidentes, é o presidente que me ouve e que me atende. Então, presidente, mais uma vez eu quero agradecer a acolhida e a atenção do senhor. Na condição de presidente da rede de mulheres desses nove países, nós tivemos, desde segunda-feira, presidente Temer, recepcionado a todas as delegações que aqui estão. E pudemos falar bastante sobre a questão de empreendedorismo, de combate à violência, e vossa excelência é um presidente bastante sensível, que garante recursos no orçamento da União para as políticas públicas para as mulheres, e, de forma mais uma vez atenciosa, nos atendeu quando pedimos ao senhor que nos ajudasse a aprovar o Fundo de Combate à Violência contra as Mulheres. Infelizmente, ainda não aprovado, não por essa presidência, mas porque ainda não houve entendimento na Câmara dos Deputados, mas o presidente Michel Temer já começa com um outro grande gesto, reservando cerca de 80 milhões para que pudéssemos fazer esse trabalho de políticas públicas voltado para o combate à violência. Mais uma vez, eu quero agradecer o senhor, testemunhar do seu empenho, do seu compromisso com políticas públicas para as mulheres. Esses dias, senhor presidente, recebemos uma mãe aflita, eu, Gorete, e as demais companheiras da procuradoria na Câmara, e ela chorava desesperadamente porque a sua filha tinha sido estuprada aqui num colégio na cidade do entorno. Pela segunda vez, por um rapaz, por um menino, que graças a Deus foi preso, recolhido pela polícia, mas essa mãe doméstica não sabia o que ia fazer porque não tinha condição para pagar um psicólogo ou teria que trabalhar. E a filha, já a segunda filha, porque o primeiro era extremamente excepcional, deficiente, e ela não poderia trabalhar para cuidar dos seus dois filhos. E a Gorete e a Elcione, na mesma hora sensível, disse o seguinte, Se nós já tivéssemos de posse do fundo, certamente essa seria uma mãe que nós iríamos atendê-la. Então, é importante, à medida que nós confiamos no seu apoio e na sua atenção, para que a gente possa cuidar dessas mulheres. O Brasil, senhor presidente Michel Temer e os demais ministros aqui presentes, nós nos colocamos à disposição das nossas queridas deputadas, que é aqui tão bem representada, e o presidente fez um elogio dizendo que a bancada é extremamente representativa e significativa, e nós pudemos trabalhar ontem, presidente, quase até 10 horas da noite. E nós falamos sobre a questão do Brasil, através do presidente Rodrigo Maia, custear um curso de língua portuguesa para alguns países. Outra medida importante que o nosso país colocou à disposição das nobres deputadas, que queiram um programa de orientação de saúde da mulher, também através da Câmara Federal, e onde as deputadas puderam, da Rede Mulheres APCPLP, visitar o nosso Departamento de Saúde na Câmara, e ver o quanto, ministro Imbaçaí, nós temos atenção à saúde dos senhores parlamentares e familiares, e a todos que precisam, porque a doutora Rosana falou que também atende a sociedade, os hospitais aqui do DF, quando tem necessidade. E nós nos colocamos também, senhor presidente Michel Temer, à disposição, para ir nos respectivos países que desejam o nosso apoio, a nossa ajuda, a nossa orientação, tudo custeado pela Câmara de Deputados para dar este suporte às nobres deputadas. Não são todas, mas alguns países se interessaram em discutirmos essa política de saúde nos seus respectivos países. Outro tema também, senhor presidente, que nós discutimos largamente, foi a questão da representação de mulheres no Parlamento. Dos nove países, infelizmente, o Brasil é o lanterninha, que tem menos mulheres no Parlamento. Moçambique, Angola, Portugal, Guiné-Bissau, todos os países que têm em torno de 30%, 35%, 38% de representação feminina. E o Brasil ainda tem apenas 10% no Congresso. Porque se formos para as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, a nossa representação ainda é mais pife. Porém, nós sabemos do senhor que é um homem de parlamento, um grande jurista do nosso país, foi deputado federal durante muitos anos e sempre ajudou, tanto é que o senhor ajudou na formação e na criação da Procuradoria das Mulheres na Câmara. Quando era deputado federal, nós sabemos do compromisso que o senhor tem com essa pasta. Mas também não podemos deixar de registrar que é um grande desafio para o nosso país. E, por fim, senhor presidente, para sermos mais objetiva, dizer que nós conversamos ontem muito com a ONU Mulher e vimos que, para o empoderamento das mulheres, para que o trabalho das mulheres tenha mais eficácia, eficiência e sucesso, é preciso que tenhamos recursos. Nós, graças a Deus, no Brasil temos, Portugal tem, alguns países têm, mas o senhor está na presidência da CPLP e o senhor se reunirá com a executiva ainda esse ano. E nós queríamos pedir ao senhor, gentilmente, tanto quanto possível, porque sabemos que não pode ser impositivo, haja vista que cada país tem os seus compromissos, mas que o senhor pudesse tocar nesse assunto, na pauta da CPLP, que os executivos pudessem, de uma forma generosa, contribuir com recursos no seu orçamento anual para ajudar as políticas para as mulheres. Esse é um pedido dessa presidência da Rede Mulheres, porque mulheres empoderadas serão mulheres que têm recursos para poder fazer ações públicas voltadas para as mulheres, nesses eixos que eu já coloquei aqui para o senhor. Por fim, dizer ao senhor, que todos sabem que sou evangélica, mas dizer ao senhor um versículo bíblico que está em Salmos 11, dizendo, porque o senhor é justo e ele ama a justiça, os retos, pois verão o seu rosto, o rosto de Deus. Dizer ao senhor, presidente Temer, que acredito na sua gestão, eu que já sou uma mulher de rua, de comunidade, de corpo a corpo, e ouço as demandas da população e o senhor sempre tem a paciência de me ouvir, como eu estive aqui recentemente com o prefeito da minha cidade, pedindo recurso para o hospital para cuidar das mulheres da minha região. Que Deus continue lhe abençoando, fazendo do senhor um homem justo e que nós possamos continuar trabalhando e acreditando no nosso país, na nossa rede de mulheres da PCPLP e no trabalho de cada uma das companheiras que aqui deixaram seus países de origem e atravessaram, senhor presidente, o mar, a terra, hora, mas não medir esforço para estar aqui nos ouvindo e trabalhando no sentido de desenvolvermos políticas públicas mais justas para nossas nações, porque são não só a nação brasileira, mas também a nação de cada país aqui representado. Por fim, agradecer mais uma vez, eu sei que o senhor é um homem de muitas atividades, mas parou tudo para nos ouvir. Ontem, as deputadas ficaram extremamente sensibilizadas e felizes, porque ao final do trabalho, fomos ao plenário, o presidente Rodrigo Maia estava colocando em pauta uma mensagem que é muito polêmica, muito difícil em plenário, em votação, plenário com coro altíssimo, mas parou tudo para receber as deputadas de forma tão calorosa e valiosa e muitas ficaram felizes, porque muitas delas relataram que talvez se fosse no país delas não teria condições de ter ido ao plenário e ser recepcionada. Por fim, dizer ao senhor que nós estamos felizes e gratas mais uma vez pela acolhida, pelo carinho do senhor e do seu corpo de ministério pela acolhida à Rede de Mulheres, a RMAP-CPLP. Deus abençoe a todos os países, Deus abençoe a CPLP, Deus abençoe o Brasil. Muito obrigada. Para uso da palavra, nesse instante, a parlamentar de Cabo Verde, Dália, de Anunciação Delgado. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Sua Excelência, Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, Srs. Ministros, Excelentíssimos Senhores Embaixadores e representações diplomáticas, Excelentíssima Senhora Presidente da Rede de Mulheres Parlamentar da Comunidade dos Países Língua Portuguesa, Deputada Rosângela Gomes, Excelentíssimas Senhores Parlamentares e Integrantes da Rede de Mulheres da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Permita-me, Sr. Presidente, em nome de todas as parlamentares, agradecer a hospitalidade e a amizade com que fomos recebidas no Brasil através da nossa companheira deputada, Rosângela Gomes. Sentimos-nos em casa. Cabo Verde, à semelhança de outros países da comunidade de língua portuguesa aqui representados, Angola, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Santo Meio Príncipe e Portugal, por meio da inserção das mulheres na tomada de decisões políticas, no exercício do poder no espaço público, isto é, no Parlamento, nas autarquias, no Executivo, na Administração Pública, nas empresas, nas organizações sindicais e nas organizações não-governamentais, tem buscado melhorias nos setores de saúde, educação, nutrição e na promoção da igualdade entre homens e mulheres. A CPLP é um espaço de fortalecimento de laços de cooperação, de solidariedade e de intercâmbio entre os países membros. Nesse sentido, contamos com o engajamento da Câmara de Deputados do Brasil e, em especial, do empenho da Rede de Mulheres para a implementação dos novos desafios da Agenda 2030. A Rede de Mulheres da CPLP vela pelas questões da igualdade e equidade de género, a fim de promover a paz, o desenvolvimento humano nas sociedades. O nosso objetivo é amplificar a voz das mulheres dos países de língua portuguesa de forma a assegurar a igualdade de acesso ao poder político e económico, às tomadas de decisão e à integração da perspectiva de género na legislação, no planejamento e na implementação de políticas públicas. Já fizemos muitas conquistas e isso anima-nos a continuar a abraçar novas lutas, a conquistar um mundo mais justo e igualitário junto dos homens. Contamos com o vosso abraço, Sua Excelência, Senhor Presidente. Alguramos a si, Senhor Presidente, bom trabalho, melhores sucessos e muita luz. O melhor do Brasil está por vir. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra o Senhor Presidente da República, Michel Temer. eu quero cumprimentar em primeiro lugar a Rosângela Gomes pela oportunidade que está nos dando de ter este encontro de muita, percebi, muita alegria cívica, Rosângela. Quero muitíssimo agradecer a oportunidade que você está dando ao Presidente da República e ao Executivo Federal de receber as colegas parlamentares dos vários países aqui mencionados. Cumprimentar o nosso ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, o Eliseu Padilha da Casa Civil, Antônio Embaçaí da Secretaria de Governo, o general Sérgio Etigóin, os senhores embaixadores, embaixador Eugênia Pereira Saldanha Araújo da República de Guiné-Bissau, o embaixador Nelson Manuel Cosme da República de Angola, o embaixador Manuel Tomás Lubici da República de Moçambique, o embaixador Gregório José da Conceição Ferreira de Souza da República Democrática Timor-Leste, o embaixador Jorge Tito Vasconcelos Noqueira Dias Cabral da República Portuguesa. Quero também cumprimentar a Gorete Pereira, nossa deputada federal, cumprimentar os senhores e as senhoras e dizer, inauguramente, inicialmente, que eu tenho, repito, extraordinário prazer em recebê-las. Acho que Deus me deu a graça de ao longo do tempo praticar alguns gestos de homenagem às mulheres, de reconhecimento do valor das mulheres. O primeiro deles, há muito tempo atrás, foi em 1984, 85, eu era secretário da Segurança Pública em São Paulo, quando recebi um grupo de mulheres, e estou aproveitando aqui o que disse a deputada Rosângela, recebi um grupo de mulheres que reclamava do atendimento nas delegacias de polícia, porque, no geral, a mulher ia à delegacia de polícia para dizer que foi agredida pelo companheiro ou sofreu uma violência sexual em qualquer lugar e era normalmente mal recebida, porque era recebida por, enfim, delegados, escrivães, investigadores, homens. E aqui, comigo, ocorreu a seguinte ideia interessante, por que é que eu não crio uma delegacia em que eu coloque duas, três delegadas mulheres, dez, doze escrivãs, quinze, vinte investigadoras mulheres para atendimento à mulher? E foi assim que nasceu a primeira delegacia da mulher no Brasil, mas creio que no mundo não tenho notícia de outra naquela época, pelo menos em 1985. Ao depois, como lembrou a Rosângela, sendo o presidente da Câmara dos Deputados, criamos a Procuradoria Parlamentar da Mulher, que é uma coisa importantíssima. Eu acho que, em boa parte, a bancada feminina da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ganhou maior expressão ainda em função da ideia da Procuradoria. como de resto, nós colocamos, Rosângela, naquela oportunidade, uma deputada participando da reunião de líderes. A reunião de líderes era só de homens, porque os líderes eram homens e eu chamei ou designei uma deputada para participar da reunião de líderes. Então, quero dar esses dados às senhoras deputadas dos vários países que hoje nos visitam para dizer que é uma alegria imensa recebê-las. e é uma honra especial na dupla condição, como lembrou a Rosângela, de presidente do Brasil e da CPLP no presente momento. Portanto, nós que atribuímos grande significado à CPLP estamos determinados a fortalecê-la. Aliás, já vou colher essa proposta da Rosângela de colocar essa temática na primeira reunião da Comissão dos Países de Língua Portuguesa. Quero também registrar que o trabalho da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar de nossa comunidade são da maior relevância. Está evidenciado até pelo discurso da deputada Rosângela. O poder legislativo nosso é protagonista de importantes decisões para nossas sociedades. Mas não só no Brasil, em qualquer país o legislativo sempre tem uma função fundamental. E a dimensão parlamentar da CPLP tem aberto novas oportunidades de cooperação e aproximação entre os países. E vejam bem, a participação das mulheres no campo econômico, a igualdade de direitos até aqui no Brasil. Penso que já foi lembrado as senhoras, colegas deputadas, que aqui no Brasil havia uma regra constitucional que dizia todos são iguais perante a lei. Quando nós reinauguramos o Estado brasileiro em 1988, nós colocamos homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Parece pouco esse avanço vocabular, mas é a significação da presença cada vez mais efetiva da mulher brasileira na sociedade brasileira e no particular no legislativo brasileiro. Porque, sem embargo, dos 10%, eu sou obrigado a reconhecer que são os deputados das deputadas mais atuantes. São as que mais mobilizam o parlamento nos grandes temas nacionais. Temas difíceis, muitas vezes, do próprio governo são encarados com muita tranquilidade pelas colegas deputados, deputadas, senadoras, e são levadas adiante com o vigor da palavra e da ação parlamentar das nossas deputadas. portanto, reitero que é com satisfação que recebo vossas excelências. Até para fazer uma coisa preciosa no dia de hoje, quero cumprimentar mais uma vez os embaixadores que aqui estão para assistir a ratificação de um acordo sobre concessão de vistos a estudantes da CPLP. E aqui nós temos um exemplo concreto do papel do legislativo em nossas relações exteriores. se tramitou pelo legislativo e está nas nossas mãos e neste dia, logo em seguida, até aproveitando a presença das senhoras parlamentares dos vários países, nós queremos assinar esse instrumento de ratificação. Inclusive, nós estamos, na verdade, facilitando a circulação dos estudantes dentro da CPLP. E vejam que é uma medida que favorecerá o desenvolvimento econômico, educacional, técnico e social de outros países. E é interessante observar que este ato tem uma significação maior do que a simples assinatura ou que a simples participação dos países integrantes da CPLP. Porque em tempos que ressurgem, todos sabemos, no cenário internacional, tendências isolacionistas, nossa resposta por esse ato é mais integração, mais cooperação e mais diálogo. E se o Brasil se abre ao mundo, abre-se com maior valor, com maior significação, com maior importância em face da presença e da visita que as senhoras parlamentares fazem ao nosso país. nós temos aqui em boa parte a língua portuguesa. Acabei de verificar a deputada fazendo o seu discurso e, portanto, na busca de um futuro melhor para o mundo e, no particular, para o mundo lusófono, é nada mais auspicioso do que facilitar também a mobilidade dos nossos jovens, que estarão mais à vontade para circular em face dessa facilitação dos vistos que nós estamos assinando. E também nós esperamos que todos sejam líderes forjados no respeito à diversidade que hoje, muitas vezes, sofre uma ou outra restrição e no exercício da tolerância que são marcas da nossa comunidade, do Brasil e dos países integrantes da CPLP. Portanto, minhas senhoras, vamos trabalhar juntos, meus senhores, embaixadores, executivos e legislativos por uma CPLP cada vez mais próxima de nossos povos, cada vez mais presente em nosso desenvolvimento. Até peço que, ao voltarem aos seus países, transmitam os nossos cumprimentos, cumprimento do governo brasileiro aos governantes dos seus respectivos países, naturalmente, aos presidentes dos legislativos locais. Eu sei que as senhoras vão trabalhar ainda mais durante o dia, que, pelo visto, a Rosângela não lhes dá tréguas. E até às 10 da noite vocês trabalharam ontem, eu imagino que hoje, na Gorete, vocês vão até meia-noite, o que é bom para todos. Muito sucesso e muito obrigado pela visita. Neste momento, o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores assinam a carta de ratificação do acordo sobre a concessão de visto para estudantes nacionais dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer na reunião da CP-LP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.